Olá! No programa Justiça do Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho contemporâneo. Existem estudos nas ciências econômicas que abordam a desvalorização do trabalho contemporâneo, a partir de vários fatores. O avanço das tecnologias de informação e comunicação, o grande número de reformas trabalhistas, a transferência da responsabilidade ao trabalhador para buscar uma maior escolaridade e a precarização de postos de trabalho são alguns dos fenômenos que causam essa submissão do trabalho nos dias de hoje, segundo esses estudos. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio o professor e pesquisador de economia do trabalho da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Márcio Pochman, e o desembargador do TRT Ceará, Paulo Regis Botelho. Sejam bem-vindos! Obrigado! A gente vai agora conferir uma reportagem sobre o tema. Chamar uma carona por meio de aplicativos e pedir alguma coisa para comer, utilizando o celular, é um hábito cada vez mais incorporado à rotina das pessoas no século XXI. E se, por um lado, as tecnologias e a chamada indústria 4.0 chegaram com força para facilitar algumas atividades, por outro, a reorganização do trabalho influenciada por essa nova tendência tem afetado diretamente os trabalhadores. Os efeitos colaterais que surgiram motivaram até a criação do termo uberização do trabalho, mas que não se refere apenas ao aplicativo de corridas. O fenômeno da uberização, na realidade, mostra uma tendência natural das empresas de fazer um enxugamento da sua unidade produtiva. É aquilo que eu chamo, na verdade, de empresa vazia. Hoje as empresas têm uma estrutura, elas têm um negócio próprio, mas dentro dela os ativos dela estão fora das suas estruturas físicas. Com a alta taxa de desempregados no país, aliada ao novo conceito de crowdworking, onde as empresas já não buscam tantos empregados fixos, cada vez mais pessoas recorrem a esse tipo de trabalho. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra uma tendência de crescimento desse tipo de contratação. Segundo o PNAD, entre 2017 e 2018, aqueles que têm local de trabalho variável, como são os entregadores de aplicativo, por exemplo, cresceram quase 10%. Já os que trabalham em veículos tiveram um aumento ainda maior, de cerca de 30%, impactados especialmente pelos motoristas de aplicativo. A questão que a gente coloca, na verdade, é a necessidade de uma rede de proteção a esse trabalhador, que se encontra muitas vezes em situação de vulnerabilidade social e despido de proteção social do trabalho, contra infortunios, contra a própria proteção previdenciária, que eles acabam muitas vezes não contribuindo e ficando alijados até do sistema de proteção social, caso venha a sofrer algum infortunio do trabalho durante a execução do seu serviço. Há diversos movimentos e associações de motoristas de aplicativo no mundo todo e também no Brasil, para que a justiça reconheça o vínculo de trabalho entre as empresas e os trabalhadores. Uma decisão recente e importante foi a da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, que há duas semanas acabou por não reconhecer a existência de um vínculo de emprego entre os trabalhadores uberizados, no caso, entre o trabalhador do Uber e a plataforma, sob dois fundamentos principalmente. O primeiro, em razão da ausência de uma subordinação jurídica, segundo o voto do ministro Breno. E o segundo argumento foi da equiparação daquele trabalho do Uber com a situação do trabalhador, uma parceria, como é no caso dos salões parceiros. Na Califórnia, houve um reconhecimento da relação de emprego entre os trabalhadores uberizados. Houve uma decisão recente também agora no Uruguai, reconhecendo a existência do vínculo de emprego. Londres, idem, também reconheceu a existência da relação de emprego. Quando chegou em Fortaleza, vindo do Rio de Janeiro, Marcelo procurou obter renda trabalhando como Uber. Vendo o inchaço desse mercado, ele preferiu mudar de ramo. Hoje o Uber, eu acho que tem que ser só um complemento de renda. Uma renda extra para ajudar em alguma coisa dentro da sua casa, sua família. Porque hoje, para a pessoa ter uma renda razoável para se manter de Uber, a pessoa tem que trabalhar com uma carga horária muito grande, correr certos riscos. A gente sabe que no nosso país, em relação à violência, certos locais, fica difícil de entrar. Hoje, dono de uma barbearia, Marcelo confirma que na Uber existe uma certa ilusão de independência e de ganhos consistentes. Mas que, no final das contas, os custos no Brasil são muito pesados. Essa ideia que a Uber vende de faça o seu horário não é bem assim. Porque o horário que você precisa descansar, que você precisa estar com a sua família, que todo mundo tem lazer, tem suas obrigações, tem os lazeres. E a hora que está todo mundo fazendo o seu lazer é a hora que o cara está ganhando dinheiro. Hoje eu sou mais cliente do que motorista. Para o juiz do trabalho, o momento ruim da economia e a dificuldade de gerar novas vagas de emprego não justificam as concessões e a flexibilização de direitos garantidos por lei. A gente não pode justificar a precarização do trabalho em razão da necessidade do emprego. Senão você vai acabar justificando o trabalho infantil. Se você levar esse raciocínio aos extremos, você vai dizer que ele tem que trabalhar porque ele tem que se sustentar. É melhor ele trabalhar do que ficar na rua. Então esse tipo de raciocínio é, de certa forma, perigoso e não impede o reconhecimento do vínculo. Porque a partir do momento que você tem um sistema de proteção social àquele trabalhador, você tem que ser assegurado aquilo como direito mínimo daquele trabalhador. Professor Márcio, o senhor defende que as relações de trabalho hoje estão sendo retiradas o sentido ou estão sendo desvalorizadas. Que sentido real do trabalho é esse? O trabalho nesse início do século XXI segue sendo central na vida das pessoas. É inimaginável acreditarmos que o futuro possa ser construído sem a presença do trabalho. Mas, de certa maneira, o que percebemos também é uma mudança na natureza do trabalho. O trabalho se dividia em dois tipos de conceitos. Um autor importante, Anna Harent, detalha melhor isso. Você tem um trabalho que é o trabalho heterônomo. Esse trabalho heterônomo, ele, de certa maneira, ele é compensado com alguma remuneração, um salário em geral, e que esse salário deve ser uma contrapartida para a sobrevivência, para pagar os custos de vida. E nós temos um outro tipo de trabalho, que é o trabalho autônomo, no sentido em que as pessoas decidem o que fazem com o restante da vida, do tempo da sua vida. Como, por exemplo, levar filho à escola, estudar, passear, fazer ginástica. São decisões individuais e próprias que servem, na verdade, a uma comunidade e não são feitas visando alguma remuneração. O que nós estamos percebendo nesse século XXI é que há, de certa maneira, uma mudança nessa natureza do trabalho. O trabalho autônomo continua sendo fundamental na vida das pessoas porque segue tendo os seus compromissos, as suas responsabilidades. Mas o que está mudando é o trabalho heterônomo. E sobre esse trabalho, o que nós estamos vendo, na verdade, é um desmonte de um sistema que foi construído no século XX, em geral, cujo objetivo era proteger esse trabalhador que exercia esse tipo de trabalho heterônomo. E essas mudanças vêm ocorrendo por várias razões. Entre elas, a perspectiva da transformação tecnológica, a perspectiva pelo acerramento da competição entre os países, entre as empresas, a chamada globalização. Então, tem vários aspectos que começam a questionar aquilo que fundamentou o trabalho que vinha do século XX nas sociedades urbanas e industriais. O senhor afirma que o sentido de pertencimento está relacionado a um trabalho material. Mas o que seria esse trabalho material, trabalho material? Esse é um outro conceito importante, o trabalho material e o trabalho imaterial. O trabalho material é aquele cujo o resultado do esforço físico e mental produz algo concreto, palpável, tangível, identificável. Por exemplo, na agricultura, o contato do ser humano com a terra, com os animais, produz algo concreto, que seria uma produção de alimento. Nas cidades, o trabalho na construção civil, o trabalho na indústria, o esforço físico e mental resulta numa vestimenta, num automóvel ou mesmo um prédio. Então, esse é um trabalho que, na verdade, permitia a identificação. O que nós estamos vendo hoje, na verdade, é um avanço chamado trabalho imaterial. Ele já existia, mas está ganhando grande dimensão. E o que é o trabalho imaterial? É aquele trabalho cujo esforço físico e mental do ser humano não resulta em algo concreto, palpável, tangível. O trabalho de um professor na sala de aula é fundamental, obviamente, para a formação, para a cultura, para a construção, na verdade, de sociedades modernas. Todavia, o ensinar não produz algo concreto, ele não é palpável, não é tangível. Os trabalhadores de plataforma digital, o pessoal que trabalha com Uber, por exemplo, ou qualquer outra forma de... Ele pode dizer, olha, eu estou trabalhando durante a manhã e tarde como dirigindo, como transporte de plataforma digital. À noite, eu posso trabalhar como segurança, não é? Então, ele pergunta, mas o que você faz? Eu sou qualquer coisa, tá certo? A dificuldade do pertencimento, a dificuldade de identificar a um tipo de categoria, a um sindicato. Exatamente isso. Doutor Paulo, e sobre até esse trabalho contemporâneo, essas mudanças das relações de trabalho? Como o TRT tem se preparado para receber essas demandas e para entender esse novo momento do trabalho, das relações de trabalho? Na verdade, o direito do trabalho, o direito material do trabalho, ele passa por ebulição. Tanto na esfera legislativa como no cotidiano, na ativação do próprio trabalhador. A importação de alguns institutos de outros países, como trabalho intermitente, trabalho em tempo parcial, tem trazido problemas na área das relações de trabalho. E, evidentemente, esses problemas chegam ao judiciário. O trabalhador não tem mais aquela garantia e tem havido e tem ocorrido a precarização das relações de trabalho. À medida em que ele não tem aquela proteção clássica que o diferenciava. Na verdade, a grande diferença e o grande norte do direito do trabalho era proteger o trabalhador subordinado, que é uma espécie de trabalhador. E, a partir do momento que não se tem essa proteção, ou essa proteção é esgaçada, as questões começam a chegar ao judiciário. É a questão do Uber, que tem surgido. É a questão dos trabalhadores que realizam entrega. São questões em que se discute a existência ou não do vínculo de emprego. Então, essas questões estão sendo debatidas. O judiciário está chegando. Ontem foi a primeira decisão do Tribunal Superior do Trabalho, essa questão relacionada aos trabalhadores de plataforma, em decorrência desse avanço tecnológico, do uso da parafernália eletrônica no ambiente de trabalho. Então, essa questão está sendo debatida. E, acredito, a partir do momento que ocorrer uma maturação, terá um norte mais seguro para orientar tanto trabalhadores como empregadores. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o trabalho contemporâneo. Professor Márcio, como o impacto da globalização tem contribuído para essa desvalorização do trabalho contemporâneo? Bom, de maneira geral, quando nós analisamos as regras que são estabelecidas em cada país, visando determinar a relação entre trabalho e empregador, trabalho e capital, se quiser uma forma mais abrangente, a temporalidade dessas regras foram estabelecidas, basicamente, entre o final da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1918, e o final da década de 1980, com a Guerra do Irã e Iraque. Estou dando dois parâmetros que não são certamente tão precisos, mas foi esse período que é o período que nós tivemos um interregno de uma primeira globalização, de uma primeira onda de globalização que ocorreu no século XIX. A Primeira Grande Guerra Mundial, de certa maneira, os países que existiam, e eram poucos, porque naquela época existiam impérios, impérios britânicos, impérios austro-húngaros, até mesmo impérios portugueses, esse período de impérios, na verdade, praticamente impossibilitava a existência de regras nacionais. Então, entre a Primeira Grande Guerra Mundial e até a década de 70, nós tivemos uma série de regramentos que cada país foi estabelecendo. Surge a ONU, Organizações das Nações Unidas, que estabelece, então, a liberalização de muitos países, o fim do período colonial, enfim, muitas coisas aqui, mas o importante é dizer que, nesse período, nós tivemos um interregno da globalização, e, na verdade, os países passaram a ter muitas ações e capacidade de determinar regras nacionais. A partir dos anos 80, surge um fenômeno chamado globalização, que podemos dizer como uma segunda globalização, porque tivemos uma primeira no século XIX. A partir dos anos 80, com a globalização no mundo, comandada por grandes corporações transnacionais, cerca de 500 corporações dominam hoje o sistema de produção e distribuição no mundo, essas grandes corporações passaram a pressionar os governos nacionais para submeterem a regras que flexibilizassem o uso da mão de obra, usando, inclusive, o argumento de que, aqui, nesse país, as regras não forem mais fáceis para contratar e demitir, se não reduzir o custo do trabalho, nós vamos para outro país. Essa reforma que ocorreu agora em 2017, que me parece mais uma deforma, porque reforma a gente sempre pensa em melhorar a casa, não é? Fazer uma construção puxadinha, pintar a casa, e, ao que parece, pelo menos para mim, em 2017, o que ocorreu, foi aprovado pelo Congresso, de certa maneira, uma destruição, não melhora o sistema. Bom, mas foi aprovado. E qual o argumento? O argumento é o seguinte, se reduzir o custo de contratação, se facilitar as empresas contratarem trabalhadores, haverá investimento vindo do exterior e o emprego vai crescer. Não é o fato de reduzir o custo de contratação que leva as empresas a contratarem. As empresas contratam mais trabalhadores se tiver demanda para a sua produção. Na construção civil, nenhuma empresa vai contratar mais trabalhadores porque caiu o custo do trabalhador. Ela vai contratar, se tiver, quem queira comprar casas, obras públicas, então aí ele contrata. Doutor Paulo, até com essa reforma de 2017, e outras reformas, como o doutor Márcio já pontuou, o professor Márcio pontuou, isso realmente acarretou um aumento no número de empregos, ou cumpriu-se realmente a proposta do que era a reforma, ou que reflexo ela já teve, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Na verdade, a dita reforma trabalhista de 2017, que para muitos é uma deforma trabalhista, porque, de certa forma, precarizou os direitos dos trabalhadores, essa reforma está em curso, com a Lei da Liberdade Econômica, aprovada pelo Congresso, pela medida provisória do contrato verde e amarelo, cujo a essência dos que defendem a reforma, defendem a modernização da relação trabalhista, é oportunizar o maior número de empregos formais. O que tem impactado o judiciário em relação à reforma, houve uma diminuição, principalmente por uma questão alusiva à gratuidade judiciária. O acesso do trabalhador à justiça, que agora, caso vencido, ele teria que pagar custos honorários advocatícios. Então, de certa forma, isso impactou o judiciário com diminuição do número de ações propostas. Mas, acredito, essa questão está posta no Supremo Tribunal Federal, exigem dois votos, um do ministro Fachin e outro voto do ministro Barroso, está um a um, o julgamento está suspenso, e isto é que vai definir. Porque, evidentemente, causa temor ao trabalhador é a possibilidade de ele ingressar em juízo e, futuramente, ter apenado, materialmente, ter que pagar custos e honorários advocatícios. A reforma tem quebrado pontos essenciais do direito de trabalho. O direito de trabalho se destacou do direito civil porque tinha como centralidade o ser humano, o ser humano trabalhador, aquele que presta de proteção na sua relação jurídica com o contratante. Então, à medida que você quebra esse paradigma, você fragiliza todo o sistema jurídico e todo o sistema de garantias do trabalhador. Então, estamos passando por esse momento. Não sei onde é que vamos chegar, porque isso, de certa forma, tem contribuído para o aumento da desigualdade no nosso país. Aquele trabalhador que tinha uma renda X passa com essas reformas a ter uma renda menos X. Então, evidentemente, esse trabalhador vai consumir menos o produto da indústria, o produto do comércio. Evidentemente, o professor Márcio, ele tem trabalhado com pesquisa na Unicamp, nessa Seara, e eu acho que é de fácil constatação. Aproveitando o que o doutor Paulo pontuou, o professor Márcio, então, que dados a gente tem hoje para analisar realmente, de fato, que, por exemplo, essa reforma é, na verdade, uma deforma, e analisar realmente também de que forma essa evolução tecnológica tem impactado nas relações de trabalho, com o surgimento de plataformas de trabalho. A gente citou aqui o Uber, como tantas outras, mas o que tem impactado, que dados a gente tem que comprovar, que isso realmente provocou essa desvalorização do trabalho contemporâneo. Porque tem gente que acredita que são oportunidades de trabalho para quem está parado, mas outros realmente entendem como uma desvalorização do trabalho. Bem, nós estamos em 2020. A economia brasileira, a capacidade de produção, o nível de produção hoje, segue sendo inferior ao de um ano de 2014. Nós nunca tínhamos vivido uma experiência em que o país permanecesse cinco para o sexto ano sem ter conseguido aumentar o seu ritmo de produção. E o que nós estamos vendo, de certa maneira, é a expansão de empregos parciais itinerantes, que na verdade a pessoa não tem a jornada fixa, depende da demanda. Então, isso faz com que, de certa maneira, o nível de renda não aumente da população, e ao mesmo tempo que se percebe que tem mais pessoas que se dizem ocupadas, todavia estão reivindicando mais tempo de trabalho, porque o tempo que tem de trabalho é insuficiente para a sua remuneração básica. Então, os dados do IBGE, que faz o levantamento nacional, mostram, por exemplo, que o emprego com carteira assinada, o emprego regular, o emprego protegido, esse emprego segue abaixo daquele verificado em 2014. O que aumentou, o que aumentou, é um conjunto de postos de trabalho que são informais, são trabalhadores por conta própria, trabalhadores que não têm proteção. E, ao mesmo tempo, que a gente percebe que a própria mudança na legislação trabalhista, por exemplo, está praticamente fazendo com que aquilo que representava os trabalhadores, que era o sindicato, está desaparecendo. Desobrigou o trabalhador, por exemplo, quando demitido, ir até o sindicato para fazer a avaliação do que foi pago pelas empresas. Algumas empresas, inclusive, impõem que o trabalhador demitido assine que recebeu a verba recisória. Então, não se tem muita mais fiscalização, acompanhamento do que está ocorrendo. Os dados mostram, digamos assim, um cenário geral. Em levantamentos mais pontuais, em categorias, se percebe justamente que os trabalhadores, ao serem demitidos, não recebem a verba recisória e têm dificuldade, justamente como foi aqui bem apresentado, de recorrer à principal instituição que nós tínhamos de defesa desse trabalhador, que é a Justiça do Trabalho. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho contemporâneo. Professor Márcio, com o avanço da tecnologia, a robotização em alguns segmentos do mercado de trabalho, os trabalhadores, eles têm que temer o posto de trabalho, eles realmente estão perdendo o emprego por conta das máquinas, até que ponto está existindo a desvalorização do trabalho diante desse cenário? É, de certa forma, a visão que predomina é uma visão negativa, diria assim, da relação da tecnologia com o trabalho. E os informes são aqueles que, de certa forma, parte dos trabalhadores serão substituídos por inteligência artificial, por robôs. Todavia, quando nós vamos analisar os dados e tomarmos com referência países em que há maior avanço tecnológico, maior presença de robôs, maior presença da inteligência artificial, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, Coreia do Sul, China, entre outros, o que nós verificamos lá é que não há desemprego. Não há desemprego estrutural. Países com desemprego, como é o caso do Brasil, são justamente países que não conseguem investir tecnologicamente, não conseguem fazer a sua economia crescer. Quer dizer, o Brasil é um país em construção. Falta praticamente tudo no nosso país. Nós temos ainda crianças fora de escola, temos problemas de hospitais, atendimento de saúde, parte da população não tem habitação, o crescimento econômico, ele é uma variável que nós não poderíamos abandonar. Nós estamos há cinco anos sem crescimento, sem crescimento não tem emprego. Se o Brasil estivesse crescendo 3, 4% ao ano, o nosso desemprego talvez seria aquele igual que era em 2014. Não é possível que os trabalhadores tenham jornadas tão elevadas como tem no Brasil. Se todos trabalhassem menos com um salário, renda adequada, era possível todos estarem trabalhando também. é possível pensar que o jovem entre mais tardiamente no mercado de trabalho, que ele estude mais para entrar mais preparado. O Brasil, nesse sentido, tem melhores condições que outros países para enfrentar o quadro atual. O problema é que nós estamos tomando medidas equivocadas é o meu modo de ver e ao invés de gerar emprego termina fazendo com que vivemos um quadro de desvalorização do trabalho, de depressão das pessoas que não têm um horizonte de vida. Jovens estudados saem do Brasil fuga de cérebros no Brasil. Ou seja, o Brasil está tomando medidas erradas. Precisa rever isso porque nós temos um caminho muito melhor. Qual seria o olhar, por exemplo, dos políticos, das autoridades ou das instituições sobre alternativas para desvalorizar menos o trabalho, então para realmente fazer com que o trabalho exerça realmente o propósito dele na vida das pessoas? Sim, mas veja, se a gente comparar no tempo, se a gente pegar o que era o Brasil em 1930 e o que passou para ser o Brasil no ano 2000, não há dúvida que o Brasil melhorou muito. O que eram as condições de vida dos trabalhadores na sociedade agrária, o que passou a ser na sociedade urbana e industrial. Só que nós estamos vivendo um quadro de regressão, nós precisamos reorientar o país, e reorientar significa o seguinte, primeiro, revitalizar a indústria brasileira. Se nós não retomarmos a indústria, como é que retomamos? Olha, nós temos vários complexos que deveriam ser industrializados, por exemplo, o complexo do agronegócio, que é uma parte importante do Brasil, todavia, os fertilizantes, os adubos, a comercialização é feita tudo pelo capital estrangeiro. O setor de fármacos, por exemplo, o SUS, o Sistema 1 de Saúde, que é um grande comprador de remédios, equipamentos clínicos, etc. Isso precisa ser produzido no Brasil. O complexo petróleo e gás, ou seja, o Brasil é um país com grandes saídas, grandes oportunidades, o qual é que, ao me parece, quem está dirigindo o Brasil não está vendo essas possibilidades e toma decisões equivocadas, e o resultado é isso que nós estamos vendo no Brasil. Diante desse cenário, doutor Paulo, de desvalorização do trabalho, de que forma o trabalhador hoje, quais são as alternativas deles também para apleitear seus direitos, para realmente voltar a ter um trabalho digno, a quem eles podem recorrer nesse sentido? Na verdade, o trabalho está sendo repaginado. Em alguns países, a legislação tem tentado alcançar essa espécie de trabalhador que não tem aquela proteção clássica, as garantias do trabalho formal, do emprego formal. Existem aqueles trabalhadores que estão, como na Itália se diz, para subordinado. Ele está naquela divisa entre a autonomia e a subordinação. Então, esses trabalhadores, eu penso que devem, os deputados, os senadores, tentar viabilizar a maneira de criar regras protetivas. Inclusive, nos outros países, essa preocupação já está se dando. No São Francisco, Estados Unidos, de se chegar a medidas que contenham a prejudicialidade do trabalho, da ativação do trabalhador. Com a mudança do ambiente de trabalho, no mundo do trabalho, evidentemente, o direito do trabalho não pode ficar fossilizado. Ele tem que acompanhar as mudanças, mas nunca perder a centralidade, que é a defesa às garantias de quem trabalha, ou seja, daquele trabalhador que se ativa de forma subordinada. Então, essas garantias devem permanecer. Este é o direcionamento da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal traz essas garantias e a nossa legislação. que, embora alterada, ainda permanece como ponto central esta garantia para essa espécie de trabalhador. Então, eu vejo medidas legislativas de alcance a este trabalhador que não se enquadra na tipologia clássica de empregado. Senhores, acredito, então, que a gente pode considerar que não está caminhando junto essa questão dos novos modelos de trabalhos, de ocupações que estão acontecendo e a questão da legislação, da proteção, eles não estão, então, caminhando junto porque a gente não pode desconsiderar o avanço tecnológico, o surgimento desses novos tipos de relações de trabalho, de empregos. Então, a legislação, ela não está acompanhando, hoje ela realmente não consegue proteger o trabalhador. É um modo de ver a consolidação dos novos trabalhos de 1943, ela foi sendo atualizada, ela foi respondendo aos anseios, aos desafios que foram colocados, mas, todavia, preponderam no Brasil, hoje, uma visão de que a CLT é o passado e precisa construir algo destruindo a CLT, o que me parece um equívoco. E a CLT foi muito modificada, na verdade, essa coisa de dizer a CLT é de 1943, ela está ultrapassada, na verdade, ela constantemente, como disse o professor Março, ela foi atualizada. E, evidentemente, por último, a partir de 2017, ela tem sido transformada em alguns aspectos, tirando, de certa forma, o objetivo principal, a centralidade, que é justamente atribuir garantias mínimas à classe trabalhadora. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-SEAR no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri